Segundo episódio do nosso rolê de Scrumber 900 e a gente invade a estrada real sentido Cunha e no caminho eu vou contando muita história e mostrando muita coisa legal. Acompanhe aí e deixe seu comentário. Vamos que vamos! Um abraço! Bom, vamos lá. Meio certo para a nossa surpresa. O mosteiro estava fechado, né? Eu imaginei que estivesse. Porém, a gente fez o nosso primeiro voo de drone e conseguiu sobrevoar o mosteiro, fazer umas imagens bem legais. Rolou um sufoco no final para recolher o drone. Ele não estava encontrando automaticamente o lugar que ele partiu para voltar. Então ele acabou indo longe pra caramba, sem bateria. Aí sempre aquele corre-corre para trazer o drone de volta. E a gente vai ter que fazer todo aquele caminho maluco de novo para voltar para Carvalho Pinto. Mas tudo bem. A Nay parece que gostou da surpresa, não foi, Nay? Nossa, fiquei surdo agora. Diz que sim. E agora a gente segue para Cunha. Deve rolar um abastecimento antes. Primeiro poço da Carvalho Pinto que eu encontrar. E depois a gente come alguma coisa lá em Cunha. Não, a ideia é ir num lugar novo. Não vai ser no Tudo da Roça, como sempre. A Nay já gritou lá atrás. Tudo da Roça! Mas hoje não. Tudo da Roça é uma parada que a gente adora. Tem algumas outras para a gente conhecer. Hoje é dia de conhecer coisa nova, de se divertir. Talvez a gente vá no Capril do Bosque. Mas toda vez que a gente tenta, está fechado. Vamos ver se dessa vez a gente dá sorte. Mas ali tem vários outros cafezinhos na beira da Guaratinga e Tacunha. Bom, vamos que vamos. O dia já começou com a aventura já. E a gente faz depois a estrada entre Cunha e Silveiras. Vamos embora, vamos lá. A Nay acabou de comentar que está gostando da moto na terra. Mas que em buraco seco da estrada, assim, rola umas técnicas de garupagem. Explica melhor para a gente isso, Nay. Diz que ela chama de pula-sela técnica. Vamos ver se eu entendi. Diz que a hora que chega no buraco, você pressiona a pedaleira para baixo com o pé. A bunda não chega nem a descolar do banco, mas já dá aquela aliviada. Então, a hora que a moto volta, ela simplesmente encontra a bunda, mas não dá aquele solavanco. É isso? Pronto. Então, essa é a técnica pula-sela da Nay. Ela já dá a técnica e o nome para a técnica. Marca registrada. Vamos que vamos. Vai pular um monte de selas aí. Acho que a gente já quer ir. Eu não tenho certeza. Mas, várias igrejas muito legais. A gente estava falando de outra ali atrás, aí apareceu essa toda azul aqui. Muito bacana. Dutra, Mercado Municipal, Parque Santo Antônio. Hoje chega de enrolar. Temos que ir para cunha, senão a gente não faz o que veio fazer hoje. Ah, é. Eu lembro dessa pracinha aqui, ó. E eu não olhando para o GPS. Indo para qualquer lado. Bom, vamos lá. Mota abastecida. Olha só. Foram 161 quilômetros. 8 litros. 69. O que deu um consumo de 18 litros e meio por quilômetro. Não errei tudo. Começa de novo. Olha só. Mota abastecida. 8,69 litros entraram. Então, foram 161 quilômetros. O consumo deu aí 18,5 quilômetros por litro, né? Aí, multiplicado lá por 5, 44 reais eu gastei. Agora, multiplicando o consumo de 8,5 pelo tanque de 12, a gente tem um total de 222 quilômetros de autonomia nessa tocada que a gente vai indo. Que é até no máximo 120. A gente não está passando disso, até porque, mais que isso, tem ficado desconfortável. Bom, essa é a Scrambler. Ainda vou falar bastante de bagagem. A gente falou de pilotagem, de conforto do Garupa. Falando na Garupa, a Nai já está pronta para seguir viagem. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Chegamos na estrada de volta. E agora, só que eu percebi que o GPS mandou pela Dutra, não pela Carvalho Pinto. Mas, na boa, tanto faz, porque a ideia é seguir até Cunha, né? Então, a gente seguiria pela Carvalho Pinto até o final e depois pegarei a Dutra de qualquer forma. Se o GPS mandou por aqui, é muito provável que a gente está mais próximo por aqui. Mesmo a Dutra tendo uma velocidade um pouquinho inferior, com a diferença da distância, o caminho aqui vai ser mais rápido e é até bom. Normalmente, com grupos e tudo mais, a gente pega muito mais a Carvalho Pinto. A gente roda por estradas que a gente não roda tanto assim. Então, agora a missão é Dutra até Guaratinguetá e depois a gente entra para Cunha, faz o nosso almoço na beira da estrada, se tudo der certo. E caminho novo de Cunha para Silveiras, que é a missão do dia. A gente já gastou bastante tempo fazendo aquele rolê até o Palácio da Anai, lá no posteiro Aincarim. Então, agora chega de inventar coisa, vamos direto para lá, porque para lá provavelmente vão ter coisas divertidas e a gente sempre tenta fazer mais coisas próximas ao destino do que próximas a São Paulo. Porque não é sempre que a gente está lá e é sempre que a gente está aqui. Então, melhor privilegiar o que está distante. Mas, a gente está sem obrigação nenhuma dessa vez, a gente está aqui para se divertir. Já tivemos uma novidade boa, que foi o voo de sucesso do drone. Para vocês terem ideia, o drone nem estava funcionando. Troquei a ordem das hélices lá, ele voltou a funcionar. Por isso, a gente não teve o drone no nosso passeio de barco para a Ilha Grande, que eu não sei se já está no canal ainda, provavelmente já, mas a gente fez um passeio muito legal. Ficamos quatro dias morando no barco. Se não está, em breve estará aqui no canal. Bom, vamos que vamos. Vamos para Cunha. De novo, em duas semanas, é a quarta, porque a gente foi e subiu por Cunha da última vez. A naiva no lugar é a terceira, mas vai ser a quarta. Olha só, agora a gente termina de cruzar Talbaté. Ali tinha a entradinha para São Luís do Paraitinga, para Oswaldo Cruz, que há muito tempo já não uso, porque agora a Carvalho Pinte, que era a estrada que a gente estava inicialmente, ela vai direto até Oswaldo Cruz, para quem quer ir para São Luís do Paraitinga, ou para a Tuba, ou mesmo para Cunha, pelo caminho mais legal que tem, que eu vou contar para vocês ali mais para frente, que é o que a gente sempre faz. Só que hoje a ideia é direta. Então, se a ideia é ir direto para Cunha, esse trecho aqui, ele é obrigatório, tanto para quem vem pela Carvalho, quanto para a Dutra, porque a Carvalho acaba, pelo menos a parte antiga da Carvalho, acabava aqui na Dutra, né? Então, agora a gente segue mais um pouquinho, vai ter o Santuário de Aparecida, e na sequência a gente sai na estrada Guaratinga e da Cunha. E olha que legal, eu estava comentando aqui com a Nai, eu estou com essa bolsa aqui da Max Acessórios, né? Eles até me deram um modelo novo, né? Que tem umas costuras diferentes, mas ele é bem parecido com o anterior. E olha que útil. Na Scrambler, eu não tenho, conforme eu comentei, eu tenho a proteção aerodinâmica aqui na frente, né? Então, fica vindo bastante vento aqui. Eu uso o celular nesse pregador aqui, que é o meu suporte de celular para quando eu quero colocar o GPS. Agora, eu não preciso, porque esse caminho é conhecido, mas se fosse a Tiger, ele estaria preso aqui. Só que, por não ter a proteção aerodinâmica, ele fica vibrando muito aqui. Eu já testei, ele não cai, mas dá uma aflição, porque o celular vai ficar vibrando aqui. Então, com essa linha de tanque aqui, eu consigo deixar o celular aqui, está meio claro, mas está dando para ver o mapa aqui, e eu ainda consigo colocar uma bateria externa. Então, dá para ligar o celular na bateria externa, ele está me indicando o caminho e está carregando. No caso de uma moto com mais proteção, que eu fique confortável em deixar o celular aqui, a malinha ainda é útil. Por quê? Porque o cabo que sai do celular, ele entra nesse furo aqui, e já conecta na bateria externa. Então, é possível ir alimentando, mesmo que eu não tenha um 12 volts na moto. No caso da Tiger, não faria sentido, porque a moto tem 12 volts, e eu vou carregando direto, que é como eu costumo fazer. Mas, no caso da Scrambler, que não tem, eu tenho essas duas soluções. Ou coloco ele aqui no suporte, e carrega na bateria externa a mala, ou posso deixar dentro da mala, que ele fica mais seguro. Não é legal? É muito legal. E aí, pessoal, aquela casinha que está agora atrás do caminhão ali, eu vou fazer outra passagem, ela tinha um estabelecimento que chamava Leite ao Pé da Vaca. Então, ele servia uns pão com linguiça, e aqui embaixo tinha um curralzinho onde ficavam as vacas, e você podia tirar o leite para tomar. Uma pena ter fechado. Um lugarzinho super pequeno, super simples, e bem gostoso de passar. Toda vez que eu fazer esse caminho aqui, eu ia tomar um leite no Pé da Vaca lá. Vamos lá, pagar o pedágio mais irritante da nossa viagem. R$ 7,10 para a moto, mano. Olha, carro R$ 14,20, dependendo do carro que você estivesse, você deixa a parte da frente do carro para pagar o pedágio. É um absurdo. Dependendo da moto que você estivesse, você chega assim, R$ 7,10. Eu falo assim, mas paga a vista? Caramba, vamos lá, vai. Mas você sabe que a história de ter saído da Carvalho Pinto sem querer ir para a Dutra naquela altura, a gente simplesmente matou dois pedágios lá na Dutra. Mas ainda assim, os dois pedágios somados não iam chegar... E aí, está aberto aqui? Está aberto, está aberto. Os dois pedágios somados não chegariam a R$ 4,00. Só esse daqui, R$ 7,10. Vamos que vamos. Ah, tudo bem? Ainda bem que a Nike paga, não eu. É, a Nike falou que ele está está rindo da nossa cara. Eu não pago. Eu só pago porque a Nike paga. Boa viagem. Só se não tiver mais pedágio. Passando pelo Santuário de Aparecida. E desse lado aqui a gente ainda tem mais visibilidade. Agora construíram esse negócio aqui na frente. Lá botaram um monte de prédio aqui e colocaram esse ginásio aí, não sei o que é isso. Daqui a pouco só vai dar para ver o Santuário de Drone. Ah lá, agora sim deu para ver ele inteirinho. E a Nike conheceu o Santuário quando a gente fez a Estrada das Pedrinhas que a gente desceu de Campos do Jordão lá em cima da Mantiqueira dá para ver... É, está bem escondido nas nuvens ali. Mas a Mantiqueira está lá atrás e a gente desceu pela Estrada das Pedrinhas que é o final do Caminhos da Fé até o Santuário. E aí a Nike veio conhecer. Agora sim a gente consegue ter uma vista melhor da Serra da Mantiqueira. O teto dela está encoberto de nuvem, mas depois aqui de Aparecida estava todo o paredão ali e foi formado pela Mantiqueira. A gente sobe a Serra naquele sentido, mas ali onde a gente vai subir na região de Penedo ali já é Itatiaia. Então já é... Eu acho que é o mesmo conjunto de montanha, mas pelo menos a nomenclatura é diferente. Depois eu dou uma pesquisadinha e coloco aqui. Ou não. Vamos ver se eu coloco ou não coloco. E encostadinha em Aparecida a gente tem Cunha e agora a gente... Ah, perdão. Aparecida... Aparecido não. Encostado em Aparecida a gente tem Guaratinguetá e aqui em Guaratinguetá a gente pega à direita a estrada já sentido Cunha. Acho que já é nessa baixadinha aqui. Então, por hora a gente despede da Mantiqueira, a gente vai entrar sentido litoral, entrar sentido Paraty, porém em Cunha a gente desvia de novo e vai sentido Serra da Bocana. então várias regiões de montanha compostas por serras diferentes que a gente vai passar no mesmo dia. Mantiqueira, Bocaina e Itatiaia depois. Então vamos que vamos. Vamos pegar essa estradinha que ela é muito legal. E eu mostro pra vocês. E olha só pessoal, essa estrada é cheia de cafezinho legal. Já tem aqui o gelato café. esse eu confesso que eu não parei ainda. Ele não é tão antigo assim. Já passei algumas vezes aqui que ele não tinha ainda nada aqui. E olha só, esse caminho aqui ultimamente eu passo muito pouco porque já tem uns anos que eu descobri um caminho que liga a Oswaldo Cruz a essa estrada aqui que é a Guaratinga e Itacunha pra quando eu quero ir pra região de Paraty. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego e vou a Carvalho Pinto até o final que não foi o caso hoje. A gente saiu na Dutra. Deixa eu fazer um parênteses. Isso aqui faz parte da estrada real. Olha o marco passando ali. Ele é cheio de marcos da estrada real. Esses marcos eles vêm desde Diamantina, passa por Ouro Preto, Tiradentes e tudo mais e cada um conta um pouquinho da região onde ele está situado. Então a gente vai ver vários aqui na estrada ainda. então eu deixei de vir até aqui pela Dutra e pegar a estrada desde Guaratinga pra fazer isso. Pegar um trecho da Oswaldo Cruz até São Luís do Paraitinga e daí fazer essa estrada entre São Luís do Paraitinga e essa estrada aqui na verdade que chega no meio da estrada passando por Lagoinha que ela é sensacional. hoje como a ideia era se deslocar mais rápido a gente não veio por ela mas tem vários vídeos aqui no canal que mostram. Tem o vídeo que a gente foi fazer o passeio de barco tem o vídeo que eu faço um bate e volta de Cunha saindo de São José dos Campos com um grupo e vários outros. É uma estrada que a gente pega bastante. Mas é bom que hoje eu vou mostrar esse trecho aqui que também é muito legal muito sinuoso divertidíssimo porém aquele é mais legal. e aqui você tem que pagar aquele pedágio maldito de 7,10 também que me irrita vamos que vamos móveis rústicos aqui do lado direito e olha só pessoal agora eu fiquei atrás desse carro que eu lembrei de uma história que aconteceu nessa estrada aqui quem acompanha o canal sabe que antes eu não andava tão moderado assim eu andava mais forte e tudo mais tem um vídeo lá no canal que conta que o vídeo chama qual a velocidade que eu ando e eu conto dessa época que eu andava mais acelerado e presta atenção nessa cena aqui parece que não tem nada mas tem um posto policial escondido aqui e nessa época que eu andava mais rápido eu também costumava queimar faixa dupla bastante assim tinha um carro um pouco mais além da minha frente ah não pensava duas vezes pegava e ultrapassava dá uma olhada no posto aqui e aí nessa de andar rápido de ultrapassar e tudo mais eu tava levando um grupo e aí eu tava nessa retona ali atrás que eu comentei pra vocês visibilidade super boa da contramão e tudo mais peguei ultrapassei no que eu ultrapassei eu vi aqueles cones que estavam ali atrás tentei indicar pro grupo mas o grupo todo veio eu falei ai caramba e aí o policial diferente de hoje que não tinha ninguém tinha o policial ali só esperando pra multar aí eu cheguei o policial parou o grupo aí já falou você, você, você os que tinham cruzado a faixa dupla documento e tudo mais eu falei caramba ele vai multar todo mundo só que na época eu lembro que ele chegou meio de sola falando bravo com o pessoal e maltratando o pessoal e aí eu fui meio que tentar apaziguar a situação eu cheguei lá falei não amigo é o seguinte eu tô guiando esse grupo eu sou responsável por esse grupo aí gente a maior vergonha que eu já passei em toda a minha vida e fui em público e ainda foi com o pessoal que eu tava liderando ele botou o dedo no meu nariz e falou assim se tem uma coisa aqui que você não é é responsável cara eu queria enfiar minha cabeça sei lá dentro do tanque da moto em qualquer lugar e me esconder assim no final das contas dois ou três do grupo tomaram multa de ultrapassagem também a multa é caríssima ainda todo mundo continuou a viagem pra onde a gente tava indo acho que a gente tava fazendo São Luís do Praetinga tava dando aquele caminho inverso do que eu falei ia vir por aqui a chegar na Chascaria da Serra a gente almoçou lá e depois pegou a estradinha sinuosa pra São Luís do Praetinga o passeio que eu fazia dois dias e cara continuou uma viagem todo mundo não sabendo se tinha perdido a carta se não tinha porque essa multa eu não sei responder por hoje mas na época você podia já ser suspenso automaticamente ou não graças a Deus não foi o caso de ninguém e ficou a lição aprendida e uma conta alta pra pagar no final das contas mas é isso aí vivendo aprendendo errando se fudendo e fazendo merda e adubando a vida mas a gente aprende hoje em dia não faço ultrapassagens ando na velocidade e a vida tem sido mais tranquila tenho aproveitado mais as viagens a gente tem corrido menos risco tenho gastado menos dinheiro seja na gasolina consome mais na multa do guarda na multa do radar e eu recomendo não condeno quem anda rápido e tudo mais eu sei que a moto tem esse lado da esportividade é errado tá fora da lei isso acho que tá fora de discussão mas também tive meu momento que eu fiz isso hoje ainda bem cheguei nessa solução boa de pelotar na velocidade de não fazer ultrapassagem de não cometer outras infrações e minha vida tem sido muito mais tranquila e divertida bom falei 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 também pra aproveitar essa cena linda desse caminho aqui que vai cortando a serra cheio de curvas na verdade agora tá ficando até um pouco mais sinuoso e aí eu aproveito esse falatório todo pra mostrar um pouco do caminho pra vocês e eu acabei de raspar o pé no chão a moto é baixinha teve um declive assim a suspensão trabalhou eu tava com o pé posicionado errado na pedaleira até porque como tô eu e a naia apertado tá difícil manter a ponta do pé na pedaleira né então eu tô com o pé mais pra frente e como ele tá um pouquinho pra baixo a sola deu aquela chapeada na estrada mas já recolhi aqui e não acontecerá de novo assim espero e agora é um trecho bonito da estrada que a gente fica mais ou menos na crista da montanha sentido punha e tem os mirantes muito bonitos eles são chatos de parar e eles ficam na contramão mas daqui a pouco tem umas áreas de descanso com os mirantes e vamos que vamos vamos comer alguma coisa que eu tô com fome agora ajuda a gente a encontrar comida aqui na beira da estrada a ideia é comer num lugar diferente normalmente a gente sempre come tudo da roça que é um restaurante que a gente adora é um empório na beira da estrada e que faz alguns lanches e que é maravilhoso mas hoje a gente pretende variar vamos ver se acha alguma coisa aberta né domingo de páscoa ali por cima e o próximo episódio ficou muito legal a gente conhece o gnomo a nae brinca com os cabritinhos a gente volta pra estrada de terra pra variar pra não perder se inscreve aqui embaixo ativa o sininho isso ajuda bastante a gente também curta, comente compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto a gente se vê na estrada e meu whatsapp tá aqui na descrição manda um oi lá pra mim vamos que vamos oi lá pra mim oi lá pra mim